Miguel do PeeWee, tá, fez um tweet que me chamou a atenção, ele tweetou Fui fazer a loucura de reagir a rap de anime e agora os caras querem me matar Fiquei bastante curioso pra saber onde que ele reagiu, né E eu descobri esse vídeo dele, lançado recentemente no canal dele, Miguel do PeeWee Analisando raps de anime, né Como um grande especialista e amante de raps de anime que eu sou Terei que ver esse vídeo com todos vocês para poder ver se, de fato, Miguel do PeeWee errou ou não no posicionamento dele Bora lá ver o... Calma, cara, vamos ver o que tem de bom aqui nesse vídeo, tá bom? Bora lá Tiki Tiki Joe, você é do rap? Você é do hip hop? Ah, e se você é do rap, do hip hop e também é otaku Fique sabendo que tem uma categoria de vídeos especialmente feito pra vocês Isso mesmo, os raps de anime E para isso eu trouxe o nosso querido Marcelo do canal Cinema Para avaliar os melhores raps de anime do YouTube E eu espero que eles peguem raps sérios, tá, que representem toda a comunidade, tá E não raps que foram feitos por meme, né, porque senão vai ser muito injusto E aí? Tô muito feliz Tô muito feliz Ele foi um guerreiro muito astuto Era mortal e ainda tinha o cabelo enxuto Mas os anos se passaram e o mal percebeu No espelho era ódio que os cabelos perdeu Ainda bem que sabia como combater-se mal Era só contar com a manual É isso mesmo, meu amigo, sendo otaku ou não, se vocês E tu vem fazer propaganda de manual com essa calvície aparente, o Miguel do Piuí Porque essa entrada que tu tá aqui na tua cabeça não é normal, irmão Né? Tá sofrendo com a calvície Seja em estados iniciais ou avançados Olha lá, olha lá Ele tenta esconder Mas dá pra ver, irmão Dá pra ver Com a manual que você vai combater esse mal Enfim, galera É aí ó, manual, quem quiser usar, usa o cupom do Miguel do Piuí, tá? Cadê ó O cupom é Miguel Piuí Eu acho O que tu tem pra falar sobre rap de anime? Cara, o que eu posso dizer, né? É uma expressão de arte aí, né? Sim! É uma expressão de arte Muito séria, tá? Que representa grande parte da cultura brasileira Tu diria que tu é um consumidor de rap de anime? Não, eu não diria Eu sou Eu tenho ouvido bastante rap de anime, tá? É... Principalmente do Enigma, né? Eu ouço toda a live aí Adoro Bassara Sou um fã do Bassara Né? Eu consumo alguns animes Darui Bom demais, bom demais De vez em quando, mas Eu não devo saber nenhum Que tá na moda, né? Infelizmente O rap de anime tu não consome, então Mas o anime em si Talvez, é Sim, sim Principalmente dos 7 minutos Isso que é foda Eu não sei se eu posso ficar falando muito sobre Porque os apps que eu botei no YouTube Deu o copyright deles, né? Eles me deram o copyright Então acho que é melhor não falar sobre, né? É... Né? E tu também é contra o... Eu fiquei sabendo que tu é contra o tal do Shonen, né? Que é o anime de espada O anime do herói, assim, né? É, eu... Xiii... É, porque ele é adulto, né? Ele gosta de desenho de adulto, né? Eu sou contra, assim Geralmente, tem os posters, né? A imagem do anime Se eu abro ele e já tem um cara meio genérico na frente E o cara tá com uma espada Eu já... Eu já sei que não é... Entendi Então ele não gosta de Berserker, né? Ele não gosta de Berserker Porque Berserker tem um cara com uma espada no poster, né? Que na minha opinião, né? É... É show, né? Dá pra ver Tu tem preconceito, é isso que tu diria? Sim, tem Forte Forte, forte preconceito Eu vou começar, então, com o primeiro rap de anime Que é um que eu já conheço Vocês estão muito fãs É... Tipo... Pô, cara, olha só Tem que ser rap sério, mano Sério Se ele for trazer aqui Raps que não são sérios Né? É... É só mais um vídeo Que vai totalmente contra uma grande comunidade Tá? Uma comunidade que merece respeito Para o Tim Que é do MHrap Rapaz que eu tive o prazer de conhecer lá na... No Sana de Fortaleza Jantei com o MHrap Junto com o Sidney Scasso no beat Isso não é mentira E ele é um cara muito gente fina E aí... Aí quando ele me falou Ah, eu tenho um canal de rap de anime Pensei, pô, vou conhecer Aí eu peguei, né? Fui lá pro quarto de hotel Enquanto a gente tava ali no segundo hotel Tomando uma cerveja Eu e o Leo fomos assistir, né? E aí, rapaz A hora que a gente viu isso aqui Aí eu descobri Qual que é meu estilo musical Antes eu dizia assim Ah, eu sou eclético Hoje eu sei que eu não sou isso aí não Lembrando que tu cons... É, eu atualmente só ouço rap de anime Música geek, né? Não vamos definir, tá? Todo um gênero musical Apenas a um rótulo, né? Rap de anime Eu, pessoalmente Só ouço música geek Atualmente E K-pop, tá? Adoro K-pop E música geek Consome Naruto, né? É, eu sou mais fã do Boruto Ah, tá Eu sou Naruto Te dou um pau no vai Vale do fim Manda Sakura Olha pra mim Música Tá ligado? Só que é uma ruim Se você quiser Você pode vir Ao ca... É um trapzão, né, mané? Assim, antes de eu continuar... Pô, olha só Bom Eu gostei Não conhecia esse cantor Mas eu gostei Não é um rap É um trap É um trapzão Achei maneiro, né? Achei maneiro Ah, tem um lance Que eu gostaria de analisar Junto com o Marcelo E pra quem não sabe Pra quem quiser Ah, xingar o Marcelo Que não entende nada De tal O Marcelo é formado Em canto e regência Pela Universidade da Urfugles Que é a Universidade... E daí, irmão? Não vem querer dar carteirada, não Tá, ô Miguel do Piuí? Tá? Que maneiro é canto e regência, cara? E lá precisa saber cantar Pra poder fazer rap de anime? Música geek? Claro que não Porque é uma expressão da alma É uma expressão artística Vai muito além de habilidade de canto Vai muito além de uma especialização Tá? É uma expressão Tá? É um grito Que vem lá do fundo do coração Então, meu querido Não vem querer dar carteirada, não É uma expressão de federal Do Rio Grande do Sul Então, ele não vai me deixar mentir Que a pronúncia dele É um pouco diferenciada, né? É, mas eu acho que é intencional, né? Eu acho que é intencional, assim Com certeza, mas... É intencional pra poder Criar uma melodia, né? Pra tornar a música Ele mais melódica, né? Porque você pode ver Que o MC alguma coisa Que não sei Que canta o rap do Narutim, né? O trap do Narutim Ele não tá criando, né? Ali Rimas Porém, o IEEE No final Ajuda a condensar Tá? As estrofes Entendeu? A condensar Ele cria um flow Muito interessante Junto com a batida da música Ele consegue criar ali Né? Todo esse ecossistema da música Faz parte do estilo, né? Porque quando tu pega aqui, ó Tá vendo? Mano, Kagebushin Kagebushin Não rima Kagebushin Não rima Mas, melodicamente Ele faz rimar Ele faz ser agradável Pro ouvido O cara é gênio Eu consigo ler a legenda Eu só não consigo ouvir as palavras Ah, agora Minha bag tá cheia de gin Minha bag tá cheia de gin Minha bag tá cheia de gin Eu quero Respeito, tá? Com o MC O MHrap Tudo bem? Respeito Tá? Eu gostei do trap do cara Vocês tão aí zumbando Eu acho nada a ver isso, tá? Marcelo, foi muito foda Mas assim, ele falar, né? O Miguel do Peewee Miguel do Peewee, seu covarde Você falar Que a música Tu não consegue entender O que tá sendo dito ali É de uma covardia tremenda Tá? Você que é do cinema Né? Você sabe Que até mesmo Alguns filmes Não dá pra poder ouvir O que alguns atores Estão falando De maneira proposital Perfeito? E não só fora do cinema Se a gente voltar Pra indústria musical Existem várias músicas Que você não consegue entender De direita a pronúncia Tá? Você só segue O beat A batida Tá bom, meu querido? Ah Ah, mas é Tipo, é a história inteira dele Eu não tava... O trap não é pra entender É pra sentir Saber que ele chamava Dinheiro de gin e cash Isso aí deve ser mais O rapper em si, né? É Assim, ó Eu não sou muito fã Dessa pronúncia Meio enrolado das palavras Mas eu acho A edição muito foda Foda, foda E esse vídeo tem 66 milhões de visualizações Chupa! Isso mesmo Tem 1.1 milhão de like, né? Então é muito like A galera gosta E os comentários? Os comentários É se você voltou aqui É porque você é relíquia Seja bem-vindo de volta Quem mais recebeu Notificação de tipo Ah Peraí Antes Opa Aumentou o lore Eu não tava ligado Que eu sou Tipo Sasuke Ele matou minha família Quando eu era criança Ele tirou da minha esperança Ele me falou Que eu preciso E quando eu crescer Eu quis ama vingança Eu vi meus pais Naquelas circunstâncias O sangue espalhado Me resta lembrança Meu clã de acervido Nídeo renegado Tipado Outro watch Exultor da mentada Eu crespo Opa Como é que é? Outro watch Exultor da mentada Eu crespo Eu crespo Eu crespo Pô, mano Olha só Eu não tô entendendo Cara O Miguel do Pio Vai ficar zombando Ele vai ficar zombando Da parada Ele traz Esse alanzoca De pobre aqui Porque esse aqui é um Cospilí do alanzoca Mas nunca será Nunca será Pra poder ficar fazendo piadinha É isso mesmo Miguel do Pio Vai falar de filme Cara Vai falar de filme Nem de filme Tu consegue falar Tu quer falar de rap De anime, irmão Ah, pelo amor de Deus Ah É Brabo No caso Putão no sentido de brabo Ah, tá Eu acho que o Sonarutinho É um pouco mais Chiclé Gruda mais na mente É, que esse aí é mais Bad vibe Porque o Sasuke é trevoso, né Se tivesse o anime do Pio Eu seria o Naruto E o Marcelo seria o Sasuke Com certeza Estaria sentadinho ali Que ele sempre fica naquela porra Tá vendo, mas o cara se perde Ah lá Aí o cara tá lá Reagindo Em live, provavelmente É, rap de anime Aí vem o bobão Não é rap de anime Mas por favor Reaja ao rap do Batman Sete minutos Porra, cara Deixa de ser insuportável Tá Vou ter que te falar isso, cara Deixa de ser insuportável Tá Ninguém liga pra você Ninguém liga pra você Para com essa porra, cara Deixa o cara ouvir o bagulho dele, cara Já quer ficar socando no cu dele Rápido Bate por sete minutos Porra Meu Deus, cara Como é que é a posição dele? É assim, ó Ele fica sentado Ele fica assim, ó Com a mão assim, ó Nos dois episódios Que eu vi de Naruto Ele ficava assim, ó Eu não lembro Eu assistia o Naruto no almoço E eu queria imitar ele agora Mas eu vou falar uma cagada Eu vou falar mesmo assim, Danis Ele tinha uma frase que ele falava Que era tipo assim Haha, tô dentro Ah, é? Mas não é isso Não, não Eles adaptaram pro negócio Ele falava tudo É verdade É, tá dentro Tô certo É, tô certo Ah, tô certo Tô certo É, tá dentro não dá Rápido Itachi Ó Não, esse é o mais conhecido Deve ser, né? Que o Itachi é uma galera curte, né? É, aparentemente Até mesmo o nosso PeeWee, né? Tomou copyright aí, né? Do grupo musical Guerra Criei fortes ideais Eu ouvi uma revolução Iniciarinha Eu sei bem Eu quanto a guerra machuca pessoas Quanto o sangue vamos derramar Até finalmente eu alcançar A paz Não só os antigos, meus queridos Mas os novos também Dão É, copyright Não se preocupe É, assim Esse tem um lance de Respeitar mais a letra, né? Respeita, respeita Agora que é só um negócio assim A edição é muito boa também É Eu acho que a letra é mais fácil de entender Mas eu não entendo Em qual situação Em qual situação o pessoal É, ouve Se alguém Se alguém escuta rap de anime Eu, tô falando sério Irmão Eu ouço Tô na academia Puxando um ferro Tá ligado Um supino Tá ligado Um leg press Tô precisando ali De um impulso Né Tô precisando de algo Que me empurre Lá ele Eu boto lá o rap do Zoro Tá ligado Pra poder ganhar aquela Aquele pump Tá entendendo, irmão? Porra É, tá Tipo assim Ah, escuta pra treinar Tipo, é Em que momento Eu acho que essa é uma boa pergunta Em que momento Do dia A pessoa escuta o rap de anime Eu acho que essa é uma Porra Tô lá fudendo Bota a porra do rap Tá ligado? Um rap foda Tô orando Contando a história De algum personagem Fudido Tá ligado? Não desce nunca Não desce nunca Dependendo da música Só sobe Só sobe Tá entendendo? É pra isso que eu uso Rap de anime, irmão É pra treinar É pra fuder É pra poder Me alimentar Tá entendendo? Pra poder existir Eu vou pegar um ônibus É rap de anime Vou tomar banho É rap de anime Vou dormir Rap de anime Vou cagar Rap de anime Aqui é rap de anime Pra caralho Porra Vamos Boa pergunta Ele explica a historinha Talvez se eles querem saber a historinha Do personagem Será que não é isso? Peraí Eu acho que eu tenho Histórica do personagem É sacanagem Tá se perdendo? Mas tô falando sério É a realidade dos fatos Se perdeu? Ô Velasco A culpa não é minha Se você Não tem ninguém Pra fuder contigo Ouvindo rap de anime Tá entendendo? A sua inveja Não vai me afetar, cara Tá tudo bem Um vídeo bom Que eu acho que Meio que dá pra entender Ah, esse é bom Esse é bom Esse é do caralho Esse vídeo é bom Que esse cara? Caralho, velho Caralho Eu gostei da música Mano, geral Ah, é muita alegria Ah, ele tá feliz Pena que esse cara Foi preso, né, mano? Pena que esse cara Foi preso, mano Doideira, né? A vida Ela é uma caixinha De surpresas, mano Acho legal Nossa, velho Mano, quem é aquele cara, velho? Peraí Quem é aquele cara? No meio da animação dele Ele manda que é um aquele cara Caralho, ó Deus Isso, mano Você fechou a live E não escuta Pica-pau cantando rap O que que houve? Ah, mano Melhor nem falar, velho Um bagulho muito pesado Tá ligado? Pica-pau que é todo rap Tô ligado no universo Vamos lá Tô ligado no universo Pica-pau que é proibido Sou por Tô contato Não é uminata Conhecido Pura o que o Rick Seu sonho Mais debate Para o justo Se quer ser o padrinho, foi do caralho, hein? Foi foda. Ó, eu não tô rindo por causa da qualidade. É. Não, não. Se quer ser o padrinho? Pô, tá certinho, tá resumindo a história. Se quer ser o padrinho, amor. Ó, Coringa, vai, vai. Ó, Coringa, vai. Coringa, vai. Quando você reajou ao Enigma pela primeira vez, você era igual a eles? Sim. Pra você ver como eu era ignorante. Atualmente, eu sou inteligente, né? E aí eu reajo, né, de uma maneira profissional. Nesse caso, dá pra entender certinho. Eu acho que é meio que segue a vibe dos outros, né? É, eu também acho que o Miguel do Piuí tá brincando com uma das gangues mais perigosas da internet, né? É uma milícia digital aí que ele tá lidando que ele vai perder essa guerra. É, o resumo da história é a versão rap, né? É, resumo. Basicamente, é o que a gente faz na Baixa Caverna, a gente resume histórias, mas eles estão... É, tem produção ali. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Enxogou talvez doores. E todos os seus demores. Que alegria. Público sorria. Nossa, o próximo atração é o Coringa. Eu sou um agente do caos. É o que acontece quando você cresce entre bebados e meretheiros. Eu gosto muito de fazer o mal. Eu tô sempre sorrindo, quer saber como ganhei esse cara. Só porque eu não me encaixo no seu padrãozinho. Eu não sabia que a loucura é como a gravidade. Só precisa de um ponto de cura. Morda nem vindo, espera nem vindo. Isso porque no mundo só o caos não tem fim. Vocês me olham e me julgam como se no fundo vocês também não fosse assim. Hip Ledger, né? Cadê o Jared... Pois é, cadê o Jared Letger, cadê o... Cadê o Jack Nicholson? Cadê o Jack Nicholson? Cadê o Joaquim Panic? Cara, é VIP em Arca? É até VIP em Arca, Marcelo? Cara, triste que eu saiba, não tem, velho. Isso tá inacurado? Eu achei inacurado ali. E no começo também falaram ali do passado, que ele cresceu entre meretheiros. A origem do Coringa não é definida, né? É, aí chutou que ele cresceu em volta de... Não, e também jogou pra baixo. Quer dizer, então, se eu cresço em volta de puta, eu vou virar um vilão? É, eu vou virar o Coringa. 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 Quê? Passa aqui o Mentox? Pera aí. Passa aqui o Mentox. Cara, eu só fico triste, né? Porque assim, né? É uma situação muito delicada, né? Que esse pessoal tá vivendo aí, né? O que o Miguel tá fazendo aqui do PeeWee é de uma tremenda maldade. Na minha opinião, né? Porque, pô, mano, o Bassara... Ele é fã do Miguel do PeeWee desde adolescente, cara. O Bassara usava foto do Miguel do PeeWee no Discord, cara. Usava foto do Miguel do PeeWee no Discord, cara. Eu realmente acho que é de uma extrema crueldade ele fazer isso com um garoto que é fã dele, tá ligado? Eu acho nada a ver. Na minha opinião, tá? Eu realmente acho que o deboche dele, do Miguel do PeeWee, com toda essa comunidade tão... Tão calorosa da música geek, é realmente muito triste. Eu não entendi. Mentóx é um... Eu não entendi. Ah, agora sim. Que isso? Que isso? Ah. Nossa, mas... Como resistir ao seu jeito meigo. Sensacional. Ela é a mulher de um corpo escultural. O corpo escultural? Escultura escultural. Ela nem sabe que a mulher mais linda desse mundo. O pessoal tá gostando aí. Minha vontade de te ver já aumenta. Quando você provoca isso me atormenta. Mesmo sabendo que eu... É assim, eu achei bom, quer dizer... Bom, bom. Ô Miguel, eu peço a pausa do seu negócio. Se tiver alguma inconsistência aí, tu fala. Ah, eu vou falar, eu vou falar. Tá, Marquinhos. Marquinhos é bom. Eu gosto. Bora. Ah, tá certinho. Ó, tá certinho. Que é prazer em conhecê-lo. Tipo assim... Conhecê-lo? Não, é uma frase muito foda pra estar na música, sabe? Que é prazer em conhecê-lo. Tipo assim, não... Não tô entendo na graça. Não tô entendo na graça. É uma frase marcante do Obi-Wan, cara. Prazer em conhecê-lo. É uma frase muito foda. Ó. Conhecê-lo. Conhecê-lo. É o topinho ali? Entendeu? Tá, opa, é que o live não aconteceu É, não, aí rolou Mas assim, a ilustração me ganhou, tá A edição é boa, mas me pegaram Mas ele não atingiu o tom que era pra estar passando Isso aqui me deixou um pouco desconstruidinho Bora Lembro de como o mundo era antes Que estranho essa voz Lembro de como Estátua Não é bem um vírus, né É um fungo, né Cara, não foi É, boa, boa, Miguel Caramba Mas aí Foi um erro É, banal, né Um erro, vou ter que agora Ficar do lado do Miguel do PeeWee, né É um fungo, né Ela é só fãs, né Não é um vírus, né Porra Aí é, pô, que isso Jogou o jogo? Ou só fez a música? Fica aí o questionamento Pegamos a consistência aí, hein Consistência Desinformação Tu chegar nessa conclusão Com base nesse vídeo Me faz questionar você Eu? O que eu fiz? Tô no ramo do contrabando Transportando coisas proibidas Me pegou um pouco a cara do malandro aqui Os caras ver os primeiros 30 segundos? Não, não, não Os caras tão vendo provavelmente a música inteira Só que isso aqui é um corte de live, né Então, obviamente, eles não vão botar todo o rap completo Porque eu não sei se você anotou Tem copyright, né Então O que? Olha aí, ó. Ó, tá bem cantado, hein. Os acordes do violão... Fala, meu. Acho que eu e você somos os últimos de nós. Fala, meu. Assim, ó. Falou o nome da música. Não é pra mim. Não é pra mim. Claramente, não é pra mim. A mandareia... Tem alguma coisa que não tem rap, mano? Fala qualquer coisa aí, qualquer coisa. Cara, rap do Karate Kid. Tem. Depois de muitos anos. Do outro lado do continente, recomecei minha vida. Larguei amigos e família e me mudei para a China. China, que eu não conheço muito bem 10. Caraca. Essa parte eu conheço, essa parte eu conheço. Nossa absoluta, além da consciência. Tem um rap do Gasparzinho. Eu conheço do meme, conheço do meme. É duro. Só cantar vai ser wacky, tá acontecendo. É, eu conheço, conheço. Fala mais alguma coisa pra procurar rap, pra ver se tem. Tem volta do futuro. Rap de volta do futuro. Você não vai ter. Fala aí. Meu Deus, tem rap de tudo. Rap do PeeWee não tem. Puta. Rap do PeeWee. Rap do canal PeeWee. Não tem. Rap do Mitch, bota aí. Esse aqui, ó. Ah. PeeWee, tic tac, novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate. Toma. Toma. Essa é foda, hein. PeeWee é demais, cara. Essa é foda, hein. Essa é muito forte. Bom, depois desse vídeo, né. Desse incrível vídeo, né. Vamos dar uma olhada aqui, né. Nos comentários. Eu tenho certeza que os comentários vão estar em muito bom tom, né. Vamos lá. Só os sem foto comentando. Respondendo a pergunta do 810, nunca tinha parado para pensar nisso. Mas no meu caso, eu ouço no meu tempo livre quando estou sozinho. Por exemplo, no ônibus, arrumando minha casa e etc. Porque geralmente são músicas mais voltadas para o meu estilo musical. No caso, metal. E quem falam de um personagem ou história que me traz algum sentimento. Perdão caso esteja mal escrito. Não, não. Não tá mal escrito não, né. Tu só digitou em outro idioma, né. Rap do My2Guy para treinar. Anti-copyright. Literalmente todo mundo reage a essas músicas de boa. Os artistas até entradas com os canais. Pode deixar na próxima, editor. Ah, tão burrinho. Algumas dão copyright, cara. Tão bobinho, né, mano. Tão bobinho. O Miguel não contava que 99% do seu público realmente gostava de rap de anime. Rap de anime e jogos é uma parada meio complicada. Tem uns que são muito bons, mas outros que são vergonha alheia. Mas como o próprio LucasArte disse. Cantar em um mundo onde fingir ser um anime é feio, mas fingir ser do crime é bonito. Ui, calma aí, calma aí. Cantar em um mundo onde fingir ser um anime é feio, mas fingir ser do crime é bonito. Grande aspas do LucasRT, hein. Belíssima aspas. Lacrou. Deu uma lacrada bacana. Eu sei que isso foi feito sem pretensão nenhuma, mas traz as últimas do Enigma e do Rodrigo Zin, que talvez seja outra experiência. Será difícil tirar esse estigma, mas não desista, guerreiros. Continuarei indicando as melhores pérolas. Entendi. Ouve Henrique Mendonça. É, o pessoal parece estar bem tranquilo com ele, né? Não tem muita gente bolado com ele não, igual estavam dizendo, né? É, o pessoal parece estar bem feliz quando tem problemas. genuine precious. Moito escrava-no. Obrigado.